Boa tarde, ouvintes da Rádio Difusora Ouro Fino, aqui quem fala com vocês é Luiz Guilherme Burza e estamos começando mais um Espaço Livre nesta sexta-feira, dia catorze de janeiro de dois mil e vinte dois e no Espaço Livre de hoje trazemos a doutora Tessa Ribeiro de Carvalho, médica pediatra que vem nos falar aí sobre a vacinação contra a covid de crianças, ontem chegou ao Brasil o primeiro lote de vacinas destinadas a faixa etária de cinco a onze anos de idade e ela que é médica especialista em crianças e vem de uma família toda dedicada à saúde, filha do ex-prefeito doutor Maurício Lemes de Carvalho médico ortopedista, também da enfermeira Lucimar que é especialista inclusive em vacinação, aqui o tema do nosso Espaço Livre de hoje, irmã de dois médicos, doutor Túlio que também é ortopedista como pai e da doutora Lara que é cardiologista, especialista aí no coração e a doutora Tessa é especialista em crianças e hoje ela vai nos falar sobre as vacinas para crianças que deixam muita gente aí preocupada, muitos pais aí apreensivos com essa vacinação, muitos boatos, muitas fake news, né? Surgindo aí com relação a essa vacinação e ela vem esclarecer algumas dúvidas. Boa tarde doutora Tessa, bem-vinda ao Espaço Livre aqui na Difusora noventa e quatro ponto um FM. Olá ouvintes da Rádio Difusora, muito obrigada pelo convite, Luiz Guilherme, é um prazer estar aqui conversando com vocês, ainda mais sobre um tema tão importante para a saúde de todos os brasileiros, né? Principalmente das nossas crianças que acaba gerando tantas dúvidas e controvérsias. Doutora Tessa, há quanto tempo a senhora é médica pediátrica? Eu sou formada em medicina há 12 anos e me especializei em pediatria há oito anos. Também fiz uma especialização em neonatologia, então eu tenho o título de especialista em pediatria e neonatologia. Trabalhei já no Hospital Samuel Libânio, na UTI neonatal do Hospital Santa Paula, atualmente trabalho aqui na Santa Casa de Orofino e além do que o meu consultório também atuo na saúde pública do município. Doutora Tessa, eu acredito que a primeira dúvida aqui que os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, devam estar, que tem filhos aí entre 5 e 11 anos, devem estar tendo, é com relação à segurança da vacina. Existe algum risco para as crianças em tomarem a vacina contra a covid-19? A senhora recomenda que as crianças se vacinem contra a covid-19? E aí eu pergunto também, a idade, o filho da senhora já está em idade de vacinar e se ele estiver na idade de vacinar, a senhora vai vacinar o filho da senhora? Bom, a vacina que está sendo liberada para a faixa etária de 5 a 11 anos, ela passou pelas quatro fases de testes recomendado pela Anvisa e por outros órgãos de saúde internacional. E ela provocou baixíssimos efeitos adversos na população testada e nenhum efeito potencialmente grave. Por isso, eu sou totalmente a favor da vacina, Luiz Guilherme é uma vacina segura, o risco-benefício muito benéfico, né? Para conseguimos controlar essa pandemia, nós precisamos que 80% da população brasileira, mundial, esteja imunizada e as crianças precisam estar dentro, precisam ser vacinadas para a gente conseguir atingir essa cobertura. Então, eu recomendo sim para os meus pacientes e para toda a população nessa faixa etária, né? Aconselho os pais a realizarem a vacinação, né? Porque é potencialmente segura. O meu filho, por enquanto, infelizmente, ainda não está na faixa etária recomendada, autorizada, ele tem quatro anos, mas assim que for liberado para a faixa etária dele, com certeza, eu irei vaciná-lo sim. Doutora Tessa, ontem, né? Na quinta-feira chegou aí a remessa de vacina destinada para as crianças. Ela é diferente da vacina para os adultos? Por que que a vacina que estava sendo aplicada nas pessoas adultas ou nas pessoas acima de 12 anos, né? Em adolescentes e adultos não pode ser usada para crianças? Existe alguma diferença entre essa vacina que chegou na quinta-feira e as vacinas que estavam sendo aplicadas anteriormente? A vacina que foi testada e autorizada para as crianças é a vacina da Pfizer. Ela é igual a vacina que foi aplicada para os adultos, né? A vacina que a gente chama que é feita à base do RNA mensageiro. Então, é a mesma composição. O que muda, o que diferencia é a dose, né? Para as crianças de 5 a 11 anos é aplicado um terço da dose que foi aplicada para adolescentes e adultos. Então, por isso que o laboratório, ele acabou fazendo um frasco diferente, de cor diferente, para que os profissionais de saúde não confundam a dose na hora de aplicação. Mas a vacina, o componente dela é igual, que muda realmente somente a dosagem. Um boato que circulou muito aí nas redes sociais, nos whatsapps da vida, desde que as vacinas começaram a ser aplicadas em adultos mesmo lá, né? Nos primeiros, lá desde o começo do ano passado, é que as vacinas eram experimentais, que essas vacinas ainda não eram totalmente comprovadas e tal. E agora, com a vacinação de crianças, essa história começa a se repetir, começam a requentar essas conversas e tudo mais. A senhora, que é médica especialista em criança, que é uma médica pediatra, o que a senhora tem a dizer a respeito dessa alegação que a vacina é uma vacina experimental? As vacinas, né? Nenhuma dessas vacinas que já foram liberadas, tanto para adultos, adolescentes, quanto agora para criança, elas não são experimentais. Elas já foram testadas, inclusive essa agora, da Pfizer, liberada para as crianças, já tem, já passou por mais de um ano de testes, né? Já tem mais de oito milhões de doses aplicadas ao redor do mundo, então ela não é experimental. Então, ela já passou pela fase, por todas as quatro fases de testes, para liberar qualquer vacina e qualquer medicação. O que a gente não pode afirmar é efeitos a longo prazo, né? Mas não é experimental de maneira alguma. Aliás, essa alegação que a vacina experimental vem do fato que ela foi desenvolvida aí com uma certa rapidez. Existe algum perigo no fato da vacina ter sido desenvolvida rapidamente? Bom, devido à gravidade da pandemia, né? Podemos dizer que estamos aí em tempos de guerra mesmo. Então, acabou que os prazos de testes foram, sim, encurtados em relação ao que habitualmente costumava ser exigido, né? Geralmente era em torno de três a cinco anos para se autorizar uma vacina, uma medicação. Porém, houve uma mobilização mundial, né? Dos cientistas do mundo todo para acelerar esse processo para podermos ter o controle dessa doença o mais rápido possível. Então, o prazo, sim, de testes foi acelerado, porém, a segurança foi mantida, todas as exigências cumpridas e, então, pode-se dizer que isso não afeta a segurança e a eficácia da vacina. Doutora Tessa, uma das coisas também que a gente imagina que muitos pais podem estar relutantes em vacinar seus filhos é o fato de que foi propagado e talvez até seja, tem alguma verdade, de que a covid-19 é uma doença que traz menos riscos para crianças. A senhora confirma isso, realmente traz menos riscos para as crianças e no trabalho da senhora. A senhora atendeu crianças com covid-19 ou, caso não tenha atendido, teve contato com colegas médicos, também pediatras, que atenderam crianças com covid-19, que tenham tido complicações, alguma coisa assim? Realmente, em crianças, a porcentagem de óbitos é bem menor do que em adultos, né? Das crianças positivas para covid, os óbitos ocorreram em menos de 5% dos casos, né? Porém, se vamos ver em números absolutos, né? No Brasil mesmo ocorreu mais de 2.500 óbitos em crianças. Eu mesmo tive a felicidade de ter contato com um paciente não daqui, de outra cidade, que foi a óbito, né? De um ano de idade em decorrência da covid. E já atendi vários pacientes também que foram contaminados e tiveram sintomas aí moderados da doença. Na grande maioria dos casos, em crianças, 90%, sintomas leves a moderados. Porém, o que mais nos preocupa são algumas sequelas que a covid pode dar em crianças. Ela pode provocar uma doença, uma síndrome inflamatória multissistêmica, que pode deixar sequelas para a vida toda. Então, apesar de, em números porcentuais, os casos graves serem menos do que 10 a 5%, mas quando acontece, realmente, pode deixar sequelas que vão pendurar para a vida toda. Então, não tem como a gente saber quem vai ter as sequelas, quem vai evoluir com casos leves, moderados ou graves. Por isso que toda a população pediatra de 5 a 11 anos deveria ser vacinada para, justamente, evitar essa infelicidade das complicações. Essa vacina tem, a senhora sabe se ela pode ter algum efeito colateral nas crianças que forem vacinadas? Existe algum risco na vacinação de ter algum efeito colateral na aplicação dessa vacina? Até o momento, os efeitos colaterais constatados foram semelhantes às de outras vacinas que as crianças tomam, né? Febre, dor no corpo, tendem a durar de 24 a 72 horas, mas não costuma dar nada mais grave do que isso. Uma outra alegação que foi propagada e muito propagada antes mesmo da vacina, na verdade, depois que a vacina foi aprovada pela Anvisa e um pouco antes também, é de que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tinha se posicionado contra a vacinação de crianças, como a pergunta que eu tinha feito anteriormente, por ela, pelo fato da Covid não ser tão perigosa para crianças e tudo mais. É verdade que a OMS se posicionou contra a vacinação de crianças? Procede essa informação, doutora Tessa? Inicialmente, né? O Covid, ele era realmente, provocava sintomas bem leves em crianças, porém as variantes mais recentes, elas têm acometido justamente mais a faixa etária pediátrica. Então, por isso que a OMS, ela emitiu um alerta para que fossem até mesmo intensificados esses estudos para a liberação na faixa etária pediátrica. Então, talvez por isso que surge essa confusão de que a o Covid provoca só sintomas leves. Inicialmente era sim, porém as as variantes mais recentes já mudou muito esse quadro. Outra alegação propagada somente pelas redes sociais, que não saiu em nenhum jornal sério, nenhuma nenhuma imprensa digna desse nome, foi que poucos países estavam vacinando crianças. A senhora sabe quais outros, sabe me dizer aqui, dizer para os ouvintes da Difusora, quais outros países estão vacinando crianças também? A vacinação em crianças de 5 a 11 anos já começaram em vários países, China, Inglaterra, Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mais de 4 milhões de crianças já foram vacinadas. No mundo todo, quase 10 milhões de crianças já foram vacinadas. Então, aqui no Brasil vai, não será o primeiro país, não. Vários países já estão realizando essa vacinação nessa faixa etária. Doutora Tessa, qual o conselho que a senhora dá para quem tem filho nessa faixa etária, entre 5 e 11 anos de idade e que eventualmente esteja em dúvida sobre vacinar ou não o seu filho contra a Covid-19? O conselho que eu dou para os pais de crianças nessa faixa etária é que vacinem seus filhos, que deixem o medo, o temor de lado, que vacinem com tranquilidade, com segurança. A vacina mostrou-se segura. Então, não tenha medo. Nós só vamos conseguir controlar essa doença, essa pandemia com a vacinação. Nós vivemos aí tempos difíceis. O ano passado tivemos a felicidade de presenciar um caos mesmo no sistema de saúde, com muitos óbitos de pessoas próximas, de um grande número mesmo da população. E hoje, realmente, agora, com essa nova variante, nós vemos novamente um aumento gigantesco no número de casos, porém, com poucas complicações, baixíssimas taxas de mortalidade, por conta da vacina. A vacina já em adultos e adolescentes, está ajudando muito a prevenir as complicações dessa doença. Então, nós precisamos também avançar a vacinação na faixa etária pediátrica, para que as crianças não não sejam cometidas pelas complicações do Covid, para que nós possamos controlar essa doença e sair dessa pandemia, transformar a pandemia numa endemia e voltar aí aos tempos normais. Então, vacinem seus filhos com segurança, com tranquilidade, não tenham medo. Doutora Tessa, nós estamos chegando ao final deste espaço livre, dessa sexta-feira, dia 14 de janeiro. E deixo aqui, eventualmente, se eu esqueci de perguntar alguma coisa, se a senhora quer fazer algum esclarecimento, fique à vontade para dizer o que a senhora desejar. Gostaria de agradecer novamente o convite de estar aqui falando com vocês, esclarecendo essas dúvidas de um tema tão importante. Também gostaria de informar os pais que nós, profissionais de saúde, já fomos treinados, né? As enfermeiras, as auxiliares, todos já estão preparados para receber seus filhos na sala de vacina, com o melhor aconchego, o melhor convencimento possível e porque juntos nós vamos conseguir vencer essa doença, essa pandemia. Então, fiquem tranquilos e dizer que eu estou à disposição para qualquer outro esclarecimento. Tá bem? Foi um prazer, um abraço a todos. Doutora Tessa, muito obrigado pela sua presença aqui no Espaço Livre, dessa sexta-feira bastante esclarecedora as suas respostas. Espero que nossas ouvintes e nossos ouvintes tenham ficado sem dúvidas com relação à vacinação de crianças. E é isso aí, você acompanhou mais um Espaço Livre aqui na sua Difusora Ouro Fino, 94.1 FM. E você continua ligado na nossa programação, agora com rádio serviço e logo após o programa Vale Tudo. Boa tarde.